Olá, eu sou Letícia Andrade de Azevedo e hoje vou falar sobre o meu projeto, cujo tema é o auxílio no cultivo de microalgas e cadastro no CIGEM. O trabalho compõe uma abordagem geral sobre o Banco de Microalgas do Instituto de Biologia da UFBA e é orientado pela professora doutora Suzana Telles da Cunha Lima, com tutoria da Mestre Poline do Santo Souza. As microalgas são organismos fotossintetizantes que habitam ambientes aquáticos e terrestres e são responsáveis por produzir cerca de 50% de todo o oxigênio atmosférico. Elas são objetos de estudo justamente por apresentarem propriedades antimicrobianas, bioenergéticas, cosmetológicas, alimentícias, dentre muitas outras. E elas podem até aparentar serem organismos tão simples por serem unicelulares, mas não se enganem, elas têm uma alta complexidade no sentido da sua importância tanto para o meio ambiente quanto para todos os seus habitantes. Por isso, os bancos de microalgas são tão importantes, já que preservam patrimônio natural, evitam coletas a cada projeto assim, apoiando inúmeras pesquisas, além de colaborar com o grande potencial biotecnológico que as microalgas carregam. A conservação das espécies níveis abrigadas é feita através de repiques, que são a transferência de uma alíquota do cultivo para o novo meio quando as microalgas atingem sua fase máxima de crescimento e já consumiram todos os nutrientes presentes no meio anterior. Isso vai possibilitar que elas voltem ao seu ciclo e continuem seu crescimento e reprodução. Esses bancos permitem que o patrimônio genético seja acessado mesmo que a espécie deixe de ser encontrada na natureza. Porém, o seu único contraponto é que existe a possibilidade de perda de espécies por contaminação durante os repiques ou por desgaste do genoma. Com esse papel, o Banco de Microalgas do Instituto de Biologia da UFBA, situado no Laboratório de Biotecnologia e Bioprospecção, protege cerca de 39 espécies de microalgas marinhas e do ciaquícolas cultivadas em meios diversos. As marinhas são cultivadas em meio conway, sendo que o das diatomáceas leva à adição de uma solução de silicato de sódio por causa da sua frústula de sílica. Já as do ciaquícolas são cultivadas majoritariamente em meio oligo, sendo que algumas espécies também são cultivadas em meio chu. O laboratório fornece alíquotas das microalgas para projetos internos e para projetos de laboratórios parceiros. E falando um pouco sobre os projetos do próprio laboratório, estão envolvidos os estudos relacionados à atividade antifúngica, antiprotozoária e antioxidante de diversas espécies do nosso acervo. Nesse sentido, todas as espécies presentes no laboratório precisam ser cadastradas no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, ou chamado cisgen. Isso porque a bioética preza pela documentação dos organismos vivos utilizados em pesquisas e ensaios, objetivando assim impedir a biopirataria e estimular a preservação das espécies. Assim, com o cadastro no CIGEM, qualquer publicação de trabalho feita pelo laboratório fica respaldada contra processos de tráfico do patrimônio natural. Os objetivos do meu trabalho englobam o aprendizado sobre os meios de cultivo, reagentes e soluções, sobre os equipamentos do laboratório e sobre o cultivo de microalgas, além do domínio no CIGEM e cadastro das espécies. Ademais, o trabalho objetivo é a manutenção do banco através dos repiques e a análise das espécies por microscópia óptica. Sobre a metodologia, os repiques envolvem uma série de procedimentos que tentam ao máximo minimizar a contaminação das espécies. Desse modo, primeiramente são produzidos os meios de cultivo e todo o material é autoclavado a 121 graus Celsius por 20 minutos. Aqueles materiais que não podem ser colocados em autoclave, seja por serem de plástico ou por serem vidalias de precisão, ficam expostos a uma esterilização com luz ultravioleta também por 20 minutos. Os repiques das cepas é feito a partir de tubos antigos para tubos com meio novo e todo o material vivo do banco é acondicionado a 20 graus Celsius com variação de até 5 graus Celsius para cima ou para baixo, além de uma iluminação com lâmpadas fluorescentes com falta de período de claro e escuro de 12 horas. Também são tomadas alíquotas para verificação e microscopia óptica. Já em relação ao CIGEM, dados como o local e a data da coleta de uma espécie, além de diversas informações taxonômicas e sobre os coletadores, são inseridos no sistema através da plataforma digital do próprio CIGEM. Os resultados mostraram um desenvolvimento positivo das microalgas sem contaminações graves ou perdas de espécies. Isso é muito importante porque mostra que os esforços para manter as culturas algais axênicas estão surtindo efeito. Ademais, tem-se um cadastro bem sucedido no CIGEM e a obtenção de bons dados para publicações de material científico. Essas são as referências que eu utilizei durante todo o meu projeto. E eu queria agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Biologia, ao Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia, ao PIBIT e ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e principalmente à Semana de Biologia pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada por assistirem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.